Os primeiros resultados do censo demográfico apontam que o Piauí apresentou em 2022 uma população de 3.269.200 habitantes, um aumento de 150.103 habitantes, que representa um crescimento de 4,8% em relação ao censo demográfico realizado em 2010. Com a população atual, o Piauí ocupa a 18ª colocação dentre todos os estados da federação, a mesma posição ocupada no censo de 2010. Já com relação ao Nordeste, o estado tem a 7ª colocação, superando a população de Alagoas e Sergipe. Em termos de taxa de crescimento anual, o Piauí apresentou uma taxa de 0,39% ao ano, a terceira maior do Nordeste, mas abaixo da média observada para o Brasil, que foi de 0,52% ao ano. O censo demográfico mostrou que o Brasil tem uma população de 203.062.512 habitantes em 2022, um incremento de 12.306.713 habitantes, o que representa um aumento de 6,45% em relação ao último censo realizado no ano de 2010. Reg pase nosso país Música Música O que é isso?